Se eu fosse deputado, fazia duas coisas. Primeiro, provavelmente votaria a favor deste projeto de lei. Enfim, teria que pensar um bocadinho, mas provavelmente... Porque ele me põe problemas, pensei a começar por dizer que isto é uma questão delicada. Há uma coisa que lhe posso garantir. Não cumpria qualquer disciplina de voto. Pois disse, eu vou deputado. Porque isto aqui é questão política, a que eu vou. E que é o seguinte, eu fui líder parlamentar do PSD. Em matérias de consciência, nunca houve disciplina de voto no PSD. E, portanto, eu acho que não deve haver disciplina de voto. Porque é que eu acho que o referendo não é um instrumento adequado para lidar com a matéria como a adoção. Portanto, sinceramente, não acho. Porque a adoção, por definição, não deve ser objeto, não deve ser a turba popular, que vai agora decidir quem adota e quem não adota e que circunstâncias. Este projeto de lei tem todo o cheiro de uma coisa que existe mais. Esta proposta existe mais para boicotar este processo do que propriamente para fazer um referendo. Porque propõe-se o tratamento no referendo, propõe-se uma pergunta acerca de duas questões diferentes. Uma adoção e outra coadoção. A direção atual do PSD também não está excessivamente preocupada com a possibilidade deste tipo de utilização ser ou não ser aprovada. Eu acho que há aqui uma julgada política ainda muito pior e, portanto, ainda mais indecorosa, que é tentar lançar isto para um debate na opinião pública com o intuito de criar dificuldades aos partidos que neste momento defendem esta solução e aos deputados que defendem esta solução.